Olá, sou Roberto Camargo e já estou de volta com o Governo Agora. A Defesa Civil Nacional reconheceu hoje a situação de emergência em sete municípios de Sergipe, afetados pelo derramamento de óleo no mar. Entre eles, a capital, Aracaju, Barra dos Coqueiros, Pacatuba e Pirambu. A medida permite o acesso dessas cidades a recursos federais para ações de socorro, como a compra de cestas básicas, água potável, além da remoção de famílias em áreas de risco. Os municípios devem encaminhar as solicitações pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional. E você conhece agora um novo projeto do MEC para tornar as aulas mais atraentes. É o Ciência é 10. Com duas graduações, duas especializações e um mestrado, Cristina nem pensa em parar de estudar. A professora já está de olho nas inscrições para o Ciência é 10, em busca de mais conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, é melhor. Tanto para a gente, quanto para colocar em prática com os alunos. E buscar conhecimento é sempre bom, né? Estudar as reações químicas, entender as leis da física ou conhecer o corpo humano. Assuntos que são estudados nos anos finais do ensino fundamental e que nem sempre são facilmente compreendidos pelos alunos. O Ciência é 10 vem para melhorar a formação do professor, para que ele tenha instrumentos e informações que tornem a aula mais interessante para os alunos. O programa oferece especialização para os professores de ciências do sexto ao nono ano do ensino fundamental. São 4 mil vagas em mais de 100 municípios do país. A inscrição deve ser feita diretamente em uma das instituições credenciadas. A lista está disponível na página do CAPES na internet. Quando eles forem fazer o trabalho final, que é uma das exigências do curso, esse trabalho final já vai levar em consideração a situação específica da escola. Então, se é uma escola que tem poucos recursos, a ideia é trabalhar com esse professor fazendo experimentos de baixo custo, que é uma área na ciência em amplo desenvolvimento. As aulas do Ciência é 10 começam em fevereiro do ano que vem e todas na modalidade à distância. Bacana, né? E a gente aproveita para cumprimentar todos os professores pelo seu dia. Parabéns! Entre os meses de junho e agosto, a entrada de turistas norte-americanos, canadenses e australianos no Brasil cresceu 25% em relação ao mesmo período de 2018. Segundo o Ministério do Turismo, o aumento é resultado da isenção do visto para estas nacionalidades, medida adotada há quatro meses pelo governo. O número de estrangeiros vindos dos Estados Unidos, por exemplo, saltou de cerca de 56 mil para 71 mil visitantes no período. A gente fica por aqui. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto